E tamo de volta com mais Total War Dynasty Primo, rei de Troia. Bom, eu tava pensando, nossos inimigos estão muito longe, né? Será que não seria uma boa fazer paz com eles? Eles nunca vão aceitar, né? Bando de covardes. Eles nunca vão aceitar paz com a gente. Vamos fazer o seguinte, então. Você aqui, meu amigo. Mira nesse exército aqui. Vamos vir aqui na corte. Eu vou tentar trolar. Eu vou tramar contra o Agamenon. Já, já a gente vai ter guerra civil. Já, já a gente vai ter guerra civil aqui. Vamos tirar a legitimidade do Agamenon pra ele não brigar com a gente? Provavelmente vai ter guerra civil. Não temos muita escolha. Desfaz esse prédio aqui. Deixa esse prédio aqui. Aqui em Lesbos, eu acho que eu não vou fazer nada. O que eu posso fazer aqui que ajuda na ordem pública? Nada. Talvez prédio militar. Mas pra que eu faria um prédio militar aqui? Eu vou recrutar mais unidades aqui com o velho. Deixa eu ver. Acho que dois espadachins tá ótimo pra ele, na moral. E a gente precisa avançar. Ou não. Pera aí. Vamos mandar embora esses fundeiros aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Vem aqui. Pronto. Pra cá. Vamos pegar... Com o Príamo. Dois fundeiros troianos renomados. E vamos pegar bronze, né? Porque a gente tá sem bronze aqui. Bronze tá em... Tá em baixa. Ah, meu vizinho, droga. Seguinte. Tem uma coisa interessante na mecânica do Perseu que eu tava olhando. O Perseu, quanto mais uniões eu tenho, ó. Tereia. Eu ganho bônus. E eu posso recrutar unidades de outras facções. Vamos fazer o seguinte. Kurunta. Kurunta aceita? Eu acho que ele aceita uma aliança com a gente. Vamos tentar pegar bronze com ele. Vamos tentar pegar um bronze aqui, legal. Vamos lá. Pronto. E ele ainda aceita a aliança militar ainda. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar pedra com ele. Ok. Vamos lá. Aê. Kurunta agora é nosso aliado militar agora. Só que ele não tá em guerra com a gente, né? Vamos pedir pra ele se juntar à guerra. Pedir pra ele se juntar. Ó, entra na guerra aqui, meu amigo. E se eu entrar na guerra contra a tua Frigia? Ascane aí. Não dá. Ele não vai querer. Maldito. E eu acho que os heróis do Kurunta... Os personagens, as unidades dele, vão entrar no meu hall de recrutamento no próximo turno, provavelmente. O meu filho. Vamos recrutar duas porreteiras aqui. Ou não precisa? Eu vou recrutar mesmo assim. Eu provavelmente vou estar andando com os dois exércitos agora. Cara, ilhas são um problema pra defender, galera. Os caras tão, tipo, muito longe. E a gente tem que ficar de olho. Pra onde a gente vai invadir. É sempre... Eita, minha tosse voltou. É sempre mais difícil. Então, vamos passar aqui. Tomara que não tenha guerra civil, cara. Se tiver guerra civil... Opa, peraí. Vamos consertar aqui. Vamos passar o turno. Aê! Nasceu uma criancinha. E não teve... Não teve nenhum ataque aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso disso aqui nível 3. Pra poder fazer o prédio especial. Mas o que se eu melhorasse isso aqui? Vamos melhorar aqui, vai. HB não. Vamos desacreditar você. Eu tô com 95, ele tá com 94. Olha. Existe a possibilidade dele declarar guerra contra nós. A possibilidade tá aí. É muito possível, né? Completamente possível. Construção aqui em Lúcia. Vamos melhorar as unidades aqui. Pra poder ter porreteiros e unidades mais fortes. E eu não vou trocar meu ouro por nada. Isso aqui ainda tá ativo, né? Deixa eu ver. Agora eu tenho o direito a recrutar unidades do Kurunta? Ainda não. Ainda não. Ó, posso... Os padachins de a sua. São bons, né? Mas eu acho que eu não vou recrutar nenhum deles ainda. Vamos fazer o seguinte. O inimigo foi pra cá. O aliado tá aqui também. Vamos pra cá. Vamos pra cá direto. Com o nosso exército. A vitória se espera. Vamos lá com o velho. O negócio agora é... Eu não posso deixar a cidade desprotegida, né? Mas, olha só. Tem uma ilha aqui. Eu não sabia que tinha uma ilha aqui. Eu não sabia que tinha uma ilha aqui, cara. Olha só. Vamos tomar essa cidade logo em seguida, né? Nosso aliado tá ali, parado. A gente consegue tomar essa cidade logo em seguida. O que dá pra construir aqui que o jogo fica mandando fazer? Eu acho que eu vou fazer isso aqui. Campo de provas. É uma província militar, né? É melhor a gente ter unidades boas em Troia. Eu acho que vai ter guerra civil, galera. Micenas vai declarar guerra civil contra mim. Provavelmente. A não ser que eu... Deixa eu ver. Peça legitimidade. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não, ele não vai me dar nada, não. Caramba, o cara não vai me dar nada. Droga. Não vai dar pra fazer o que eu quero. Vamos tentar fazer um trade aqui com eles. Eu já tô fazendo madeira por bronze, né? Vamos tentar fazer aqui... Deixa eu ver. Pedra. Não, a gente tá com pouca pedra. Não vou fazer trade nenhum. Vamos passar o turno e vamos tomar essa cidade aqui, Andrus. Vamos rezar pra guerra civil não acabar com... Não acabar acontecendo do nada, né? Vamos lá. Fudeu. Guerra civil. Era óbvio, né? O Agamenon tava com mais pontos do que a gente. Era meio óbvio que isso ia acontecer. O sangue... É inevitável. Mais uma guerra civil. O mundo inteiro tá em chamas, né? Esses são os babilônicos. É impressionante, cara. Quem está contra nós na guerra civil? Nenhum vizinho, aparentemente. Vamos ver aqui. É Agamenon que declarou guerra. Não, é, Micenas. Agamenon é muito poderoso, né? Eu vou tirar... Eu vou tirar a legitimidade dele. Pronto. 95%. Você tá ferrado, Agamenon. Você tá ferrado aí, doido. Escassez de bronze. Vamos tentar conseguir bronze. Vamos tentar conseguir bronze daqui a pouco. Aqui a gente vai conseguir lutar. Eu acho que o Priamo sozinho... Não, o Heitor sozinho derrota esses caras. Mas não dá pra atacar eles, é impossível. O Priamo consegue. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui com o Heitor. Ataca Andros. Show your courage. É sério? Across the sea. Hit them hard. O que que tá acontecendo aqui, cara? Make them pay. Olha isso. Eu não consigo atacar? Prince Hector. Sailing out. Nossa. Engage the foe. Parecia que tinha um bug ali. Parecia que eu não conseguia atacar. Vamos vir aqui com o Priamo. Vamos vir aqui com o Vovô. Vamos atacar os caras aqui. Protege o nosso filhinho. Vamos lá. Salva. Com certeza dá pra ganhar essa batalha aqui. Simbora. Olha só. Esse cenário é clássico, né? Do Total War... Do Total War Troy. Quem se lembra, se lembra. A gente jogava muito nesse cenário aqui. Um cenário de montanhas e tudo mais. Vamos fazer o seguinte. Esses fundeiros de armadura vêm na frente. Meus arqueiros vêm na lateral aqui. Os espadachins vêm aqui. Esses malucos aqui do porrete vêm aqui do lado também. Vamos lá. Simbora. Vamos lutar em cima do morro aqui. Ô caralho. Ah, tem um lugar aqui que não é muito bom de ficar. Acho que seria bom lutar numa colina, né? Acho que aqui é o melhor lugar pra lutar. Sinceramente. O foda é o inimigo entrar dentro do mato. Aí é um problema pra gente. Acho que aqui é o melhor... Aqui tem uma elevação, não é? Acho que aqui é ótimo. Aqui é ótimo, galera. Vamos lá. Dá até pra receber a cobertura desses lugarzinhos aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, meus arqueiros. Esses espadachins eu vou botar pra cá pra cobrir os arqueiros. Esses caras vêm pra cá. Olha. Precisamos que o inimigo venha pra cima da gente. Se é que a gente vai ver o inimigo, né? E você aqui? Vamos mandar esse maluco aqui do porrete. Pra dar uma olhada... Aonde quer que o inimigo esteja, a gente vai ter que achar ele antes. Tomara que ele não venha pelo lado, hein? Cadê você, meu nobre? Ah, começou a chover já. Nossa senhora, cara. Olha isso, velho. Tá de brincadeira comigo, né? Olha onde o cara tá. Aí é complicado. Começou mó tempestade agora. Precisão, alcance, recarga. É bom que ele sabotou as unidades dele, né? Também. Caramba, o cara tá lá do outro lado, velho. O cara nojento. Aê, chegamos aqui. A maioria tá cansado, né? Mas vamos lá. Devagar. Vamos começar bagaçando esses fundeiros aqui. Eles têm vantagem da altura, né? Por estarem em cima do morro. Mas eu acho que nossos fundeiros, eles são mais competentes, né? Vamos vir aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Um pouquinho só. Mesmo que a chuva esteja atrapalhando, a gente tem condições de atirar ali. Ou não. Não tá no range ainda? Um pouquinho mais. Agora tá no range. Esse cara aqui vai ser deletado. Vai, doido. Não acredito nisso, cara. Agora tá atirando. Olha isso. É a chuva que tá fazendo isso, né? Olha aí. Olha esse bug, cara. Parece um flash mob, cara. Agora tá indo. Agora eles vão atirar. Ou não. Pronto. Agora tá indo. Ué, mas por que tem... Sério? Tem ninguém atirando, cara. Agora vai atirar. Nossa, tava bugado? Tinha alguma coisa bugando eles, cara. Vamos ver se tá matando. Ah, conforme os caras forem chegando, vai atirar mais, não é? Agora tá indo. Caramba, que bugado, cara. Mira nesses caras aqui, que é a melhor coisa que a gente faz. Quantidade de pedrada tá indo bem. Ah, tá indo bem. Shield wall. Recua. Já recua aqui pra não dar merda. Recua você aqui. Recua pra cá, porque os caras vão vir pra cima aqui. Eu vou vir pra cima desses porreteiros aqui. Vou pra cima dos caras lá. O general inimigo vai tomar muita lança na cara aqui até morrer. Vamos bufar aqui com o Primo. Vamos nesse lado primeiro. Ataca aqui. Vem aqui com os caras. Vem aqui vocês. Vem aqui com o maluco aqui do porrete. Pelo flanco, é claro. O Primo tá meio fraco aqui. Esse cara aqui atravessou, mas ele se ferrou. Vamos vir aqui. Esse cara aqui tá ferrado. A gente vai matar aqueles dois ali. A chuva vai ajudar a gente. A cobrir a mira. Que faltem números pra gente, a chuva vai ajudar. Vamos lá. Mira aqui no meio com os arqueiros. Perfeito. Aqui já era. Arqueiros usados de maneira eficiente. É outro nível. Foda é a recarga, né? E demora por causa da chuva. Ó, os caras tão tudo morrendo aqui, ó. A gente acabou matando os nossos aqui. Mas não tem problema não. Pronto. Ataca aqui agora. Caramba. Vieram pra cima? É uma impressão minha. Vieram pra cima dos caras aqui. Aí ferrou. Vamos pro seguinte. Vira nas costas aqui dos caras, né? A melhor coisa que a gente faz. Esse porreteiro que sai daqui pra não morrer. O general inimigo não quer morrer. Ele se recusa. Ele é um... É um samurai. Ele vai lutar pela honra do Daimyo até o fim. Aqui a gente já matou todo mundo já. Vamos pra cá. Aqui vai... Botar pra correr esse merda. Mira aqui. Tá pegando aqui. Sai, Príamo. Príamo. Daqui a pouco Príamo vai morrer pra... As flechadas aqui que tão voando aqui. Vamos lá. Tiro múltiplo? Não. Mira aqui. Vem aqui com os meus porreteiros. Aqui tá matando. Boa. Aqui a gente conseguiu. Ótimo. A quantidade de água voando aqui, de chuva vindo aqui, é complicada, né? Vamos ver aqui. Parece que a gente tá conseguindo aqui, galera. As pedradas tão voando ali certinho. Com a destruição desse exército aqui do inimigo... Não tem mais problema em... Em ter que defender de um ataque desse cara aqui. Assim que a gente tomar a cidade com o Heitor. A gente não vai ter mais problema. Mira aqui com o disparo arqueado. Mira ali em cima. Pronto. Esses arqueiros vão acabar com esse cara aqui. Vai botar todo mundo pra correr aqui. Tanto eles, quanto os outros caras ali. Perfeito. Boa. Já era. GG, doido. Matamos todo mundo. Vitória. Acirrada, mas foi boa. Toma. Maluco? O velhinho luta bem. Eles não tem pra onde ir, né? Eles correm pra lá, mas... Ah, não tenho como atacar. Não tenho como atacar esse cara aqui. Ah, uma coisa. Eu tinha uma armadura guardada, eu não equipei. Ah... Com quem que tá essa armadura? Era pra ter uma armadura aqui. Estranho. Esquisito. Ah, vamos atacar a cidade. Não vai ser fácil ganhar essa batalha. Será que seria uma boa atacar ela? Vamos fazer o cerco. Vamos lutar com o papai depois. Esse cara vai ter que passar por aqui. Ele não vai conseguir... Ele não vai conseguir passar por aqui sem lutar com o Primo, não. Ele tá ferrado. Aqui em... Aqui em... Oressos. Vamos fazer... Produção aqui. O Ilussa. Ah... O que que dá pra fazer aqui de interessante? Aqui é só comida, cara. Tem como fazer nada de bom aqui. Talvez madeira, não sei. Eu não vou fazer nada aqui. Ahn... Vamos só passar o turno, então. Aqui não tem ainda nesse... Aqui vai revoltar. Aqui nessa província os caras vão revoltar, mano. Ó, tem um exército grande aqui. Isso não é possível. É aquilo, né? Dá pra mover... Dá pra mover papai pra cá? Dá. Ele vai conseguir atacar? Não. Provavelmente ele não vai conseguir ajudar no ataque aqui. Será que ele ajuda? Será que esse senhor aqui... Não vale a pena, né? Vamos passar o turno e rezar pra não morrer. Ou a gente toma a cidade de uma vez. Eu acho que eu consigo tomar a cidade de uma vez. O foda é aquele forte ali, ó. Tem uns carinhas ali no forte que vão atrapalhar. Se eu esperar esse cara junto em mim... Esse aliado é um imbecil. E ele não atacou até agora. São tantos impasses aqui, cara. Deixa eu ver. Acho que é uma boa tentar tomar a cidade agora. Vamos lá. Salva bonitinho. É melhor. Se a gente esperar muito tempo, a gente vai perder. É só lutar safe que a gente ganha. E vamos lá. Esses caras vão vir por aqui. A gente tem que ficar preparado pro ataque deles aqui. Eles vão tentar entrar na cidade, né? Vamos lá. Avança. Cadê? Onde estão os reforços inimigos? Olha... Vamos vir aqui. Os arqueiros vão trucidar esses caras aqui. O general já morreu aqui. Já era. Já era aqui. Mira aqui. Acabou aqui, galera. Esses reforços não vão ajudar ninguém. Pronto. Mata tudo aqui. Trucidados pelos arqueiros. Vamos lá. Vem pra cá. Vem pra cá os arqueiros. Vem pra cá todo mundo. Você pra cá. Você pra cá. Você pra cá. Simbolas. Deixa o Heitor aqui na árvore escondido. Beleza. Esses caras não voltam mais. Talvez o lanceiro, mas... Aquele reforço ali já não vai mais servir de nada pra eles. Vamos mirar aqui dentro. Destruir os fundeiros renomados deles. Mira aqui dentro. Rápido. Rápido, soldados. Vamos vir aqui pra frente. Acho que o certo é destruir os deles, né? É melhor a gente destruir os deles primeiro, antes da gente ir pra cima. Vamos vir aqui. Acelera um pouquinho. Acelera só um pouquinho. Pronto. Destruímos aqui. Mata aqui também. Enquanto eles estão mirando na nossa infantaria, tá tudo bem. Enquanto isso, a gente, ó... Pipoca a flecha lá. Vamos lá, meus arqueiros. Olha só, cara. Beleza, acabamos com os caras aqui. Já era. A eficácia dos arqueiros acabou aqui. Acabou. Pera, tem uns caras vindo pra cima aqui? Aquela travadinha que não pode faltar. Vamos lá. Fecha aqui. Olha isso aqui, cara. Não conseguem vir pra cima, não. Os arqueiros estão, tipo, muito ignorantes, cara. Muito ignorantes. Tá morrendo tudo. Os caras não estão aguentando, não. Disparo arqueado. Mira lá dentro. Aqui é nosso. Ganhamos. Esses caras vão tudo morrer daqui a pouco. Antes da munição acabar, vamos mirar aqui. Esses caras... Esses são perigosos pra caramba. Ahn... Vamos vir aqui. Esse cara aqui ativa aqui o bônus. Deixa eu vir aqui com os caras. O Heitor bufa eles. Pronto. Atira aqui. Eles fizeram o maior erro da vida deles aqui. Que é atacar um exército como o nosso. Um gargalo desse aqui. Vai todo mundo morrer. Já tá todo mundo morrendo, né? Ahn... Estão parados? Por quê? Vamos lá com o Heitor. Ataca aqui. Volta aqui com os malucos do porrete. Vamos ciclar as unidades, né? Estão botando pra correr os arqueiros aqui. Esses caras aqui... São diferenciados. Atropelam o inimigo aqui. Vamos lá. Os caras tudo presos aqui, cara. Tudo ferrado. Esse é o tipo de batalha que o inimigo só desiste, né? Ele não vai ficar lutando pra sempre, não. Recua pra cá. Recua pra cá. Destruímos o inimigo aqui. Mira no cara que tá recuando. Esse cara aqui que atravessou. Ele tá empurrando aqui. Talvez seja uma boa atacar com ele aqui. Vamo lá. Vou atacar o general deles aqui. É o único que eu quero matar aqui. Ó o general aqui no meio. Vai morrer, doido. Botamos o general deles... Aí, ganhamos. Ótima batalha, cara. Acirrada nada. Incontestável. Tome! As armaduras estão bem bonitas, né? Não sei se vocês estão reparando. Elas estão bem funcionais, práticas e bonitas, né? Até porque o jogo não é mitológico, igual o Total War... Então, há mérito na beleza das armaduras. Ok. Descobri novos deuses, entre aspas, né? Porque... Já tinha... Olha, tá bugado aqui, impressão minha. Essa cidade, Andros... Ela é bugada. Visualmente falando, tá? Visualmente falando, ela é meio bugada. Cara... Vamos pegar o daqui de baixo. O Heitor é igual o pai. Igualzinho. Eu acho que vale a pena pegar... Os mesmos bônus pro pai que a gente pega pro filho. Deixa eu ver um negócio aqui. Olha, carruagens anatolianas. Conforme nossos aliados vão ficando mais fortes... Nós vamos tendo acesso às unidades deles também. Eu vou recrutar... Dois espadachinhos troianos aqui. Justamente pra... Poder tankar. Esse cara não vai nos atacar. Ele é covarde. Deixa eu ver os deuses aqui. Poseidão. Zeus. Ares. Ares. Afrotites. São os únicos deuses que a gente tem com os gregos, né? Eu sinto falta de Hefesto. É um deus que faz diferença, né? Armaduras. Soldados bons e tudo mais. Vamos passar. Demos uma surra nos caras ali. Destruímos... Eita, porra, Agamemnon. Eu tenho que declinar. O Agamemnon tá puto. Mas ele não consegue me atacar, né? Eu acho que ele não consegue me atacar. Eu tenho quase certeza que ele não consegue me atacar. Vamos passar. Ó, o Kurunta que é ouro. Desculpa, Kurunta. Não vai rolar. Olha. Pacto de não agressão com... Com a Lásia. Ok. Civilização em crise. Complicado, né? Eu não vou pegar consideração com o Agamemnon. E se foda. Eu vou... Desacreditar ele aqui. Deixa eu ver quem é que tá tentando me sabotar. Deve ser o... Não, não é esse cara aqui, não. Olha, conseguimos aqui... Manter a cidade tranquila, né? Conserta aqui. Destrói aqui. O inimigo nem tentou andar, galera. Isso é engraçado. O cara nem tentou fugir. Porque não tinha... Acho que nem tinha espaço pra fugir, né? Sequer tinha como ele correr aqui. Beleza. Executa todo mundo. Executa os prisioneiros. Cadê o Agamemnon? Ele desceu? Pra onde é que foi o Agamemnon? Pra onde é que estão meus inimigos? Acho que não tem... Não existe um... Não tem um lugar que ele foi aqui. Esse lugar aqui vai revoltar já já. Talvez seja uma boa recrutar o Paris aqui. Pra ele manter a ordem no puteiro, né? Vamos lá. Prince Paris. Ah lá. Orlando Bloom, galera. Prince Paris. Tábua de argila. Vamos lá. XP. Pega aqui. Vamos pegar pontos aqui. Pega ponto aqui. Vem pra cá. Deixa eu ver que eu posso pegar com Paris aqui. Recruta os guerreiros desse aqui. Essa cidade vai revoltar já já. Não tem o que fazer. Eu acho que eu deveria fazer isso aqui, ó. Satisfação. É a melhor coisa que a gente pode fazer. E dá pra ativar o bônus aqui do Primo. Será que seria inteligente ativar agora? Ó, dá pra equipar a carruagem no Paris. Será que vale a pena? Acho que não. Acho que é melhor o Paris estar de longe mesmo atirando. Porque o tiro da carruagem é fraco. Permutas. Madeira por bronze. Olha, cara. Eles são bem pobres, né? Eles estão pobres. Não tem como... Os caras estão bem pobres em bronze, né? Vamos lá. Vamos fazer uma... Eu não vou fazer acordo com você, não. Fica de boa aí. Deixa eu ver o outro cara aqui que tem a bronze. A Alásia é aliada nossa, né? Acesso a tropas. Vamos ver. Deixa eu ver se eles querem... Acho que eles aceitam ouro, né? 50 de ouro por turno, por... 100 de bronze. 150. Maluco? Pera aí. Pera aí. Olha isso, cara. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Já, já. Eu vou completar minha quest fácil, fácil. Aqui, na cidade, os caras vieram pra cá, mano, atacaram. Isso me deixa com raiva. Epic deeds. Isso me deixa com muita raiva. O Príamo não consegue descer. O Príamo não consegue ir pra lá e atacar. Eu poderia tomar Melos, que é aquela cidade ali. Mas a capital dos caras é importante. É o lugar mais importante pra gente tomar agora, né? Vamos vir pra cá junto, né? É a melhor coisa que a gente faz. É a gente separar o ferro. Se o HM não vier pra cá, ele vai ter que peitar a gente, porque... Saca o mer, né? Dá pra construir mais alguma coisa aqui? Acho que não. Não dá, não. O jogo fica falando que dá, mas não dá, não. Aqui eu acho que dá. Não, também não. Campos de cereais. Eu vou construir isso aqui depois. Nessa província aqui. Comida e mão de obra vai ser prioridade aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Daqui a quatro turnos eu posso hospedar jogos aqui. E ficar em paz com algumas facções que estão em guerra comigo. Pessoal que me odeia. Vamos passar o turno aqui. Olha só. O governante aqui querendo fazer amizade. Eu vou aceitar. Os caras querendo ouro em troca de comida. Não vai rolar, meu amigo. Foi mal. Olha só, cara. O HB não é um canalha. Esse cara é um canalha, mano. Eles foram direto pra lá. Porão diretão pra... Pra minha cidade ali. Safado, cara. Ah, deixa eu ver. Fundeiros troianos. Fundeiros a sua. São melhores, Troianos Vamos recrutar aqui com pares pra ficar de boa O HM não é um troll, cara Deixa eu ver quem é que tá me sabotando aqui Deve ser Knossos Não, não é Knossos Que estranho Bom Essa cidade cai num turno só Não tenho o que fazer Complicado, hein Esses caras não conseguem tomar Andros Deixa eu ver 12, 1, olha Eu consigo tomar essa cidade aqui Na moral Vamos lutar aqui e vamos descer Com o Heitor Nós não temos escolha Se a gente não descer com o Heitor O HM não vai tomar Toda aquela região ali Desfaz aqui Esse cara aqui vai me atacar daqui a pouco Não, não vai me atacar Tá tão fraco que ele não vai me atacar É o seguinte Ele tem 20 steps Mas eu não sei do que Deixa eu ver Eu poderia usar o Hall especial aqui pra recrutar unidade, né Justamente agora que eu mais preciso delas Elas seriam úteis Talvez pra recrutar melhores espadachins E vanguarda de a sua Um lanceiro bom Vamos recrutar um campeão de Troia Eu não fiquei desfalcado Isso é bom Vamos ir pra cá Mesmo que o Agamemnon Tome aquela cidade Não é um problema pra nós Porque A gente consegue Retomar ela Então eu vou ficar aqui Ele vai me atacar Isso é tipo Óbvio Não tem nada que eu possa fazer Mas eu vou matá-lo Vamos melhorar essa cidade aqui Ou melhor aqui Peraí, peraí, peraí Vou melhorar aqui o O negócio dos arqueiros Ou melhor Vou melhorar aqui Área de treino O que dá pra colocar no Paris aqui? Não tem nada de bom aqui Opa Livro do azarão Ok O Paris vai defender aqui O Agamemnon vai atacar Voliços E eu vou tomar voliços dele Logo no próximo turno Vamos ativar isso aqui Pedir ajuda E vamos passar Caramba, o cara me atacou Com dois exércitos Ele não é mais forte Do que eu Será que eu Por que que eu não consigo recuar? Por que que eu não consigo recuar, galera? Que estranho Por que que eu não consigo recuar? Agora eu não consigo entender Eu não consigo entender Porque foram dois exércitos Olha Então, galera Eu lutei a batalha com o Heitor Eu ganhei a batalha com o Heitor Mas logo em seguida Nós fomos destruídos Por Quinossos Que do nada Do nada Eles lançaram um ataque contra nós Cadê que nossos Nem aparece no mapa os filha da puta aqui Eles do nada vieram Do inferno Lançaram um ataque contra nós aqui E destruíram E destruíram o exército do Heitor E o Heitor Um ataque mais babaca Que eu já vi na minha vida Vamos recrutar uns caras aqui E vamos atacar aquela ilha ali Melhor coisa que a gente pode fazer aqui Eu acho que eu vou recrutar mais um Marteleiro desse aqui Ou não Acho que eu tô com um exército bom Não preciso recrutar mais nada Sempre com honra Sendo bem sincero Meu exército tá tranquilo Ó, você Deixa eu ver A melhor estratégia que a gente vai usar é essa De ir pra aquele lugar ali Ah, deixa eu ver Talvez um arqueiro Pronto, um arqueiro Perfeito Não estamos em desfalque Vamos lá Vamos passar o turno O Agamemnon Ele ainda não se moveu Daqui pra cá Mas ele provavelmente vai se mover daqui pra cá Aí eu vou ter que vir pra cá Defender do ataque do Agamemnon Provavelmente Vamos ficar de olho Ele ainda não se mexeu E eu não consigo fazer paz com ninguém Ninguém quer fazer paz comigo, cara Ah, os caras de lá de cima não querem Deixa eu ver Atina Os minóicos aqui Vamos fazer paz desses caras aqui Ah, acesso a tropas Não precisa porque os caras vivem em ilhas, né Vamos ver aqui, permuta É, vamos pegar ouro com ele Deixa eu ver Quarenta Cinquenta Cinquenta de ouro Cinquenta de comida Olha isso, cara Aê, pronto Cinquenta de pedra Cinquenta de ouro E... Vamos lá Eu quero ficar tranquilo com a maioria dos gregos, né Lícia Vamos lá O Saperdon não vai tretar comigo agora, né Se eu fizer... Se eu fizer um acordo com ele aqui, né Acho que ele vai ficar tranquilo Pronto Caramba, doido Olha isso Perfeito Perfeição Vamos consertar aqui O Saperdon tá tranquilo agora Eu vou ter um mil de ouro rapidinho Vamos passar o turno, então Ou eu devo... O velho tá escondido aqui? Caramba, ele tá escondido Por algum motivo Ele tá com o bônus de esconder ali Vamos passar Ou o aliado aqui vai atacar Cara, você devia sair daí, meu amigo Você vai morrer, cara Ataca Sittera Que é essa região aqui Vamos passar Meu amigo Olha só quem tá aqui Eu vou dizer pra vocês E eu não tenho escolha Vamos lutar O Agamenon atacou a gente, cara Que desgraçado, mano Todas as unidades dele são ruins Todas Sem exceção E vamos lá Aqui tem um gargalo Que dá pra gente usar Como defesa, né Vamos lá Fica bem aqui Bem aqui Fica os caras aqui pra atirar O príano nas árvores O velho louco Aqui dá pra passar Então é bom a gente ter gente aqui Vamos vir direto pra cá Cara, o Agamenon Tem duas unidades Que são decentes Mas o motivo De eu ter dito Que elas são fracas É porque elas não tem capacidade De chegar até você Sem perder vida Acredito que elas vão tudo morrer Vamos vir pra cá Tem a chance do Agamenon Meter o louco, né Vamos vir aqui com os arqueiros Eu acho que ele vai fazer o Yolo Aqui Ele vai vir pra cá Ele vai dar a volta Ele tá lá, ó Ó, que safado, cara Ele vai fazer o Yolo O maluco aqui Vamos pra cá Vamos ficar aqui virado pra cá Que a melhor coisa que a gente faz Vira pra cá Agora a gente vai ter Agora sim Esses caras aqui Secto de Anax E esses lanceiros aqui Vão dar trabalho Guardas do palácio Esses caras aqui Preciso dar um jeito De exterminá-los O mais rápido possível Volve pra cá Não vai ser fácil Isso aqui Manter a posição Falange Vou tentar dar a volta E meter porrada nos caras Antes deles chegarem na gente Olha o range, cara O nosso range é muito alto Daqui de cima, né Talvez não dê pra matar todo mundo Mas definitivamente Vai dar um estrago aqui Pela travadinha Que não pode faltar O foda é os arqueiros Estarem dentro do mato Aí ferrou comigo, né Aí é um problema Que eu não vou conseguir resolver Olha a quantidade de arqueiro Que tem lá Olha isso aqui, cara Aí não, né É complicado, cara Vamos vir aqui Mira aqui no Agamemnon Tá dando aquela travadinha Que o jogo gosta de dar O cara aqui da frente Não vai aguentar, não Vamos dar Manter a posição Pro cara aqui Meu amigo Agamemnon Tá bom Fica aqui Vai isso aqui Vamos mirar nesse cara Esse cara aqui é o problema Deixa esses caras aguentarem aqui O máximo de dano Que eles conseguirem Eu vou atirar por cima, cara Na moral O jogo não quer Deixar eu atirar direito Aqui Aqui parece que a gente cercou o cara Mas o jogo não quer Aê, tamo dando flechada aqui dentro Tá marcando todo mundo aqui Vamos pra cá Oh, cacete Volta Primo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Você Tamo conseguindo, cara Tamo metendo pedrada Pedrada no H menor Ó, Primo Porra Tá no range ainda, cara Complicado, cara Os arqueiros metendo tiro na gente, cara Vem pra cá Ah, velho O Primo fugiu Ai, jogo Ai, esse jogo, cara Não dá, velho A quantidade de arqueiro que vem lá, cara É sempre uma quantidade absurdamente nojenta de inimigos Aparece E a gente é obrigado A defender desses caras Um full stack nojento Vamos matar aqui Aqui a gente tá matando Ó, vamos botar o Agamemnon pra fugir Se o Agamemnon morrer A gente ganha Se o Agamemnon morrer A gente ganha aqui Acho que eu consigo matar ele Vamos tentar A munição dos inimigos já tá acabando aqui O meu general não morreu Ele fugiu, né O que é um ponto positivo pra nós O Agamemnon tem que morrer, cara Vamos lá Boa, matamos o Agamemnon Perfeito Perfeito, galera O que a gente matou o Agamemnon já era aqui Não sei como a gente ganhou essa batalha, tá Mas ganhamos Caralho, os arqueiros não vão embora, não? Vamos pra cá Vamos pra cá Os caras não vão embora, não, doido Ganhamos Nojento Vamos voltar pra cá Nosso general Nosso general Primo fugiu Porque ele apanhando tomou muita flechada Mas a gente ganhou aqui Vamos lá Ó, eles estão saindo do mato Do que eles saem do mato A gente mete pedrada neles Se ferraram aqui Pronto Acabamos com os caras aqui Bota pra correr aqui Só botar pra correr esse merda aqui Corre, nojento Corre, cara Irmão Corre esse maluco aqui Do porrete Não vai correr, né Vamos ver Tá morrendo aqui Se vai correr ou não Aí, botão pra correr aqui Vamos vir mais pro mato aqui Com os fundeiros Pra se proteger do que restou Daqueles merdas lá Não acredito Não acredito, cara Ó Atira aqui agora Vai matar aqui Se a gente tomar o segundo ataque Do H-menor A gente morre, tá Esse primeiro foi uma Esse primeiro Acho que foi possível Defender tranquilo, né Tranquilo não, né Mas deu pra defender Maluco Pronto Disparo direto aqui Eu devia ter atraído O H-menor pra cima Mas agora já era Eles vão fazer isso toda hora Eles vão ficar indo e voltando Toda hora Vamos ver Com que minha munição acabar Eu tô ferrado Vamos lá Vocês vão morrer Arqueiros Pronto GG, cara Vamos pra cá Todo mundo junto Olha, tá vindo Todo mundo agora Sem munição Vai ser difícil pra eles, cara Já é pra mim Imagina pra eles Como a gente vai lutar Isso aqui Eu não sei Vem pra cá Você Vem pra cá Você Arqueiro Defende Mantém posição Você defende Mantém posição Aqui Caramba, cara Essas três unidades Aqui Não vão dar conta Vai todo mundo morrer Boa A desvantagem De lutar No canto da parede É essa, né E se seu general Perde Ele foge rápido Não dá tempo De ele voltar Bata Mata Pô, os arqueiros Mataram aqui Acabou Falta pouquinho Pronto Voltamos pra correr Mata esse aqui Agora Ataca aqui Vem pra cá Dar tiros aqui Acabou a munição Ganhamos Meu amigo Pelo fim dos Doomstacks, galera Pelo fim do Doomstack Por favor Creative Assembly Acabe com os Doomstacks Ó Vai, brinca Brinca Brinca, Agamemnon Brinca com o velho Não tá curando nada Vamos liberar os soldados deles Pra ganhar Pra ganhar bronze Nada disso Kurunta Vou precisar do ouro Não vou te dar meu ouro Meu amigo Que isso, mano Tá tendo praga em algum lugar A caia Trácia Ah, meu Deus do céu Tá tendo praga Tá tendo praga Na minha província, galera Será que consigo matar Esse cara aqui? Será que consigo matar Esse cara aqui Que se revoltou? Deixa eu ver Derrota valorosa? Eu acho que não Vamos lá, Paris Vamos lá, Orlando Blue Vamos destruir esse cara aqui E se defender do ataque Que vai vir E vamos lá Vem pra cá, rápido Acelera um pouquinho No meio das árvores As árvores estão salvando A minha gameplay, galera Aqueles caras vão atirar Na gente pra cacete É óbvio Mas nós vamos usar O Paris Pra atirar De volta E ele vai matar Os inimigos Porra, mas aí Tu tá longe, hein, Paris Deixa eu ver Agora chegou a pé Aí chegou a pé Vamos ver o dano Que vai dar Tomara que dê bastante dano Boa Boa Tá matando tudo O Paris tem os arqueiros Mais fortes Tem 42 de dano Letalidade alta Beleza Vamos ver aqui Marcha todo mundo aqui O que eu matar aqui Pronto Acabou Vem pra cá Com o Paris Agora Disparo direto Charge aqui Vamos vim pra cá Direto, né Vindo aqui A gente só charge O inimigo ali Charge Não, né A gente Mete flechada Na lateral Aqui do general inimigo Beleza Pegamos aqui Vamos lá Acabou aqui Acabou aqui pros caras, né A gente mata eles mais rápido Do que eles matam a gente Acho que sim Vamos lá Acho que dá pra matar os caras Mais rápidos Do que eles matam o O Orlando Bloom Beleza Ganhamos Não tem mais revoltas Aqui na nossa província Rapidinha vitória Vamos atirar aqui Vamos atirar aqui com o Paris Pra ganhar a kill Pro Paris ganhar um XPzinho Você bate aqui Você bate aqui Continua matando Continua matando Ok Matei o suficiente Aê Eu acho que o Paris Eu acho que o Paris sozinho Dá conta de Proteger Nossa cidade dos inimigos Que virão aqui Os dionisíacos Olha lá O Menepta Deu uma bugada aqui O ícone Morre Rebeldes Troianos São Parecidos com Ititas Não é Ou a impressão Minha Vamos lá Recruito os fundeiros Aqui O que que deu aqui Trama Deus acreditar em mim Não vai funcionar Trouxa Só não vai funcionar Isso aqui O Agaminon Tá morto Não é Eu acho que o Agaminon Morreu A gente matou o cara Vamos fofocar aqui Aquela batalha lá Que o Agaminon Ele desapareceu Já era né Morreu Morreu Melhora aqui Melhora Andrus Aqui Ou melhora Deixa eu ver Mão de obra Cara Vou melhorar Andrus O Agaminon Já era galera Vamos tomar Melos Aqui Vai tomar mesmo Vai tomar mesmo Aí Incontestável Toma Nojento Cidade é nossa aqui Não vou ficar pilhando né Pilhar é Extremamente errado aqui Vamos ver o XP Que o velho ganhou aqui Cara É o seguinte Deveria atacar aqui Eu vou vir direto Pra Andrus galera Não vou atacar aqui não Se eu atacar aqui Eu vou perder o velho O velho vai morrer Com certeza Se ele atacar ali Será que eu deveria Recrutar mais um Herói Campeão de Troia Quanto tempo leva Pra fazer a missão Cinco turnos Acho que dá pra recrutar Um campeão de Troia Aqui Dá pra recrutar Mais um campeão de Troia E E manter essa ilha Aqui Sob nosso domínio Pelo menos Impedir o inimigo De avançar aqui Não tem mais Por que recrutar Mais nada aqui Nem espadachim Nem lanceiro Talvez os dois lanceiros Fraco Pra poder defender A lateral do exército De um ataque Pares Escutinho merda Deixa eu ver se dá pra Organizar jogos Três turnos Ok Ok cara Tá tudo bem Tamo vivo We are alive Escudo leve Ataque corpo a corpo E dano Não Heitor Tu precisa de resistência Projéteis Não dá pra ficar Dando mole não Vamos passar o turno Esses caras Talvez eles ataquem aqui Quatorze desses caras Aqui contra A cidade aqui Talvez eu deva melhorar Aqui ó Vamos fazer isso aqui Pronto Eu não vou dar o upgrade Eu vou dar Pronto Dá o upgrade aqui logo A cidade sozinha Consegue defender Vamos lá Pula Ae Aparentemente surgiu Que nossos estão Que nossos estão tentando Subir aqui no Na medida que a gente Tá avançando Pra conseguir destruir O nosso reino aqui né Mas eles não vão conseguir Destruir a gente não Pelo menos por enquanto não Os inimigos ao invés De nos atacar Vieram pra cá Eu vou destruir eles aqui Pronto Acabou Não vou perder nada Brinca Brinca com o velho Brinca Brinca com o primo Seu merda Eu só vou liberar vocês Porque eu quero o bronze De vocês Ó o Menelau aqui galera O Menelau é irmão Do Agamenon E é da mesma facção Que o Agamenon Isso é uma diferença Que o jogo tem aqui Eu acho que eu posso Ir embora dessa região aqui E tentar destruir Olha isso aqui Olha isso aqui Isso aqui é loucura Cara Na moral Esses caras São completamente loucos Esses dionisíacos Vamos fazer o seguinte Vamos ter que vir pra cá Com Paris Pra colonizar essa cidade Porque o nosso inimigo Nosso aliado aqui Ele não coloniza a cidade Ela fica ali eternamente Parada Deixa eu ver Não tem nada aqui Que eu queira fazer Eu preciso de recurso Aqui pra fazer Mão de obra Vou guardar Aqui também vou guardar Não tem porque fazer Outras coisas Ahn Paris Carruagem Não vai servir de nada Arqueiro Nunca tem armadura decente Será que esse cara Vai atacar a gente aqui? Vamos ver o negócio 18 de 70 Ciclades Minoa e Naxos Deixa eu ver Minoa e Naxos As duas são dos meus inimigos ali Quer dizer Uma não é de um inimigo Uma é de um Possível aliado Olha cara Não sei se a gente vai conseguir Atacar essa região aqui Vamos ver se dá pra fazer paz Com Agamemnon Um falecido Agamemnon Não dá cara Nem os jonesíacos Buscam paz pra gente Nem eles buscam paz É complicado isso né Não tem como fazer paz Com facções de De pretendência ao trono né Obviamente Esses caras aqui Será que eu consigo Uma aliança com eles? Com esses pelas guiotes aqui? Ahn Vamos ver Caramba Eles Olha só Vamos vir aqui Ahn E se eu te entregar Madeira Meu amigo Vamos lá Ele não aceita fazer aliança militar né Nem defensiva Eu quero muito destruir esses caras aqui Deixa eu ver 10, 14, 4, 1 Olha São os números bem quebrados né São os números bem quebrados né Provável que eles vão Eu vou ter que ficar aqui com o velho Senão o velho morre aqui Esses caras aqui chegam aqui Deixa eu ver Ok O grau administrativo subiu um pouquinho Ahn Emboscada Emboscada aonde? Nossa mas tá longe pra caramba de mim isso aqui hein Tá lá no Kurunta Vai ter você Agamemnon Eu sabia cara Olha isso 4 10 Ah Sinceramente Eu vim aqui Ah Pode atacar a vontade aí Quer dizer Eu consigo defender ali Com a guarnição Dá tempo de eu chegar e defender Coloniza aqui Pronto Constrói isso aqui Constrói isso aqui Agora sim galera 20 de 70 pontos A gente tá ganhando os pontinhos de vitória agora E o jogo não quis É O jogo não quis capturar aqui A gente captura Ahn Esse cara aqui vai atacar Ou vai ficar saqueando Eu acho que ele vai ficar saqueando É sempre É sempre a mesma merda né Porém essa cidade aqui Eressos Ela pode cair Se a gente não ter cuidado Então Deixa eu vir aqui ó Aqui tem 7 4 Vamos vir aqui com o velho O primo consegue fazer um Um cerco ali Naquela cidade ali Vamos vir aqui Vamos fazer um cerco nela E vamos vir com o Heitor aqui Faz um cerco Nossa senhora Não chegou Tudo bem Não tem problema não Não chegou não Cara Vamos vir aqui Carai Não chegou Doido Não chegou não Ai cara Olha isso Ah o velho consegue atacar sozinho Não é possível Cara Olha isso cara O Heitor não ajuda não Pera ai Nossa Agora dá Agora dá Vitória acirrada Acho que não hein Vamos salvar E galera Simbora Enganei vocês né Fingi que ia encerrar o vídeo Vamos lá Ae Vamos lá Vamos destruir esses reforços aqui Enquanto a gente recebe Os nossos soldados aqui Vamos lá Foda é conseguir vir pra cá Vamos vir pra cá Foda é conseguir vir pra cá direitinho né Vamos vir pra cima desses caras aqui Destruímos aqui os reforços inimigos O jogo sempre fala que a batalha vai ser mais difícil do que ela é né A batalha nunca é na dificuldade que o jogo diz que é Vamos vim aqui Pronto General inimigo tá morto aqui Não tem ninguém nas costas Por enquanto não Acho que aqui acabou Dos inimigos acabou O que é isso aqui cara Puta merda Os caras aqui maluco Vamos lá com o Príamo Você 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 Faz aqui uma linha Os porreteiros do Príamo Vamos vim aqui Vai ser difícil aqui cara Vamos vim aqui Vamos atacar aqui Os exércitos Tudo dividido cara Brincadeira mano Os exércitos cada um num canto cara Vamos vim aqui Ah não Espadatim Ah deixa eu ver Vem pra cá doido Não sei como a gente vai ganhar isso aqui Mas a gente vai ganhar Pra cá Príamo Esse cara aqui pegou aqui Aqui tá matando os dois aqui Por que que esses caras São rindo aqui Esses Slingers Eu esqueci deles né Mata aqui Ó a merda que deu aqui Eu esqueci de mover os caras aqui Complicado cara Vamos lá O papai chegou aqui É nosso Mata aqui Acho que eu não preciso fazer mais nada aqui Vamos vim pra cá Meu irmão Não sei como eu tô ganhando Mas vamos vim aqui Aqui é nosso Carai Vem direto pra cá Os caras já vão perder Eles já vão perder essa batalha aqui Bufa aqui Beleza é nosso Caramba cara Ataca aqui É nosso galera Matamos todos os generais praticamente Sobrou só a guarnição aqui A gente só não vai conseguir tomar a cidade né Porque o jogo O jogo é troll né Talvez a gente consiga tomar Talvez a gente consiga tomar a cidade dos caras aqui E acabar com os nossos inimigos aqui Vamos lá Ganhamos Vem maluco Vem maluco Bota o maior exército que tu conseguir aí Trouxa Eu preciso de comida Então eu vou tá soltando esse merda aqui Vamos ver aqui Ah não tem como atacar Andamos o suficiente aqui galera Bom Vejo vocês no próximo episódio De Total War Ferro Não tem como atacar mesmo não galera Olha isso aqui Fui Tchau 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 Tchau